Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos ao vídeo do evento que está neste momento no One Piece Recruise, que é o Escape and Hazel Wapping. Vocês têm duas dificuldades, têm a primeira e têm a segunda, só conseguem desbloquear a segunda se derrotarem a primeira. Relativamente fácil, vocês podem usar a equipa que estão aqui a ver neste vídeo porque vai servir na mesma. Essa é obviamente mais fácil que esta, a única diferença é a quantidade de turnos, que no primeiro são 20 turnos, aqui são 12, e depois o dano que os inimigos dão e a vida que eles têm. Portanto, vocês podem usar a equipa que estão a ver aqui no ecrã para vocês usarem também para a dificuldade número 1. Para dois, vocês estão a ver aqui a equipa que eu estou a usar, vocês têm que usar todos os troads para além do Brook para terem acesso aos dois Red Tickets das recompensas, portanto se vocês não usarem esta equipa não vão ter as duas lendas, essencialmente, vocês vão ver as que me calharam no final do vídeo. Aqui, indo ao gameplay, vocês viram que no primeiro stage nós tínhamos o Spandam e tínhamos a Califa com uma Tartaruga, e eles metem dois turnos de Defense Up, vocês têm que o tirar porque senão não conseguem derrotar os dois inimigos com a passiva do Kaido, e mesmo assim vocês vão ter que usar o Soachi e vão ter que atacar a Califa para tirar alguma vida, porque senão vocês só vão derrotar a Tartaruga e o Spandam, a Califa fica viva e vocês precisam de derrotar os dois no mesmo turno, para que os turnos estão contados, como vocês sabem. No segundo turno, vocês têm o Boleno, o Fukuro e têm o Komadori. Aqui, o único problema para esta equipa é que vocês têm um Paralyze de 5 turnos. Vocês estão a ver aqui como o Rayleigh é suporte do Wuffy, eu só tenho que dar só 3 turnos, o que é chato. Vocês veem aqui que o Komadori não morre com a passiva do Kaido, ao mesmo tempo que o Fukuro e com o Boleno, e isto é porque ele é strength. Portanto, vocês aqui, é muito importante que quando passarem para o próximo stage, tenham orbs, tenham uma orbs de cada, porque aqui neste stage vocês vão ter 5 inimigos que cada um tem uma barreira da sua cor. Portanto, vocês tendo uma orbs de cada, vocês vão conseguir derrotar as barreiras todas. É de notar que o Solachi tem Barrier Penetration, o que significa que se estiverem nível 5, ou ao máximo, vocês conseguem, se estiverem acima de 50% de vida, atacar sem, ou melhor, destruir a barreira. Portanto, se vocês tiverem o Solachi com o Limit Break, vocês podem fazer isso. Senão, vão ter que fazer como eu fiz aqui. No terceiro stage, vocês têm o Kaku e têm o Jabra. Os dois têm uma barreira de 3 goods cada, que dura 2 turnos. E aqui vocês vão ter que acertar 3 goods em cada, para o passivo do Kaido tirar algum dano. O Jabra vai morrer no primeiro, vocês, usando o Special do Kaido aqui, eu morro no primeiro e o Kaku morre no segundo. Vocês não têm noção da quantidade de vezes que eu tive de fazer isto, porque falhei. É completamente irritante e este evento é uma grande porcaria, para não dizer outra palavra. Mas aqui, derrotando o Kaku, vocês estão a ver que temos o Chip Binder por 3 turnos, o que não vai ser completamente necessário. E indo ao final stage, vocês têm o Lucy e têm o Spandam outra vez. Os dois têm 5 milhões de vida, cada um. O Spandam mete bind aos 2 capitães por 5 turnos, que com o Sockets vai para 2. É daí que vocês vão usar o Chopper. E o Jabra, o Jabra, desculpem. O Lucy dá shuffle às orbs para Unfavored, para... não é Unfavored. Para Unmatching e também algumas Blocks. Vocês aqui vão trocar a Robin para a Nami, para tirar essas orbs todas. Porque vocês, com o Special do Luffy, vão ter as matching orbs. Vão usar o Special do Soachi outra vez, para tirar o Defense Up. E vão usar o resto do Special. Basicamente é isso. Vão usar o Special do Luffy e o Super Type, para ter o Orbs Boost e o Ataco Plus 2.5. Vão usar o Special da Nami Robin, para tirar 20% de vida a um inimigo. E depois, é só atacar. Não precisam usar o Special do Luffy... do... 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 do Luffy. Do Sanjizor, porque não é necessário. Pronto, é basicamente é isto. Esta foi a equipa que eu arranjei. Expectem-se o que gostaram. No resto do dia ou amanhã, vão sair os outros dois vídeos sobre os dois eventos que estão a dar também. E com isto, expectem-se o que gostaram. Deixem like no vídeo se ainda não o fizeram. Subscreem-se ao canal para mais conteúdo de One Piece. E eu vejo-vos no próximo vídeo. E eu vejo-vos no próximo vídeo.